Gente, nós temos recebido muitas reclamações de perturbação de sossego, de barulho. Para vocês terem uma ideia, nos quatro primeiros meses deste ano, a Polícia Militar de Três Lagoas registrou 42 ocorrências por perturbação de sossego. Nos quatro primeiros meses deste ano, a Polícia Militar de Três Lagoas registrou 42 ocorrências de perturbação de sossego. Seja com algazar, com gritaria, com sinais sonoros, acústicos, veículos, carros de som, engloba bares, restaurantes, aí no caso também boates, enfim, todo tipo de ocorrência que possa gerar esse tipo de perturbação. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Coronel Paulo Ribeiro, explica como a polícia age a partir do momento em que o cidadão aciona a polícia. Nós vamos até o local, certo, e registramos a ocorrência, as pessoas são conduzidas. Por vezes o equipamento sonoro, se possível, se estiver no local, tiver fácil acesso, também nós fazemos a condução, exemplo, aparelhos de som em veículos, o veículo é apreendido, aparelhos de som também em residência também são apreendidos. Por vezes nós também realizamos as apreensões desses equipamentos que foram causadores da perturbação, mas acho que um dado muito importante que nós temos que ressaltar é que o crime de perturbação de sossego ocorre geralmente nos finais de semana. Mais da metade das ocorrências são ali naqueles três dias, sexta, sábado e domingo. Domingo é o campeão de ocorrências. A polícia militar dispõe de um aparelho decibelímetro para aferir a altura do som. Em caso de volume acima dos decibéis permitidos por lei, o comandante afirma que existem punições severas. Fizermos a aferição com um aparelho decibelímetro, certo, existe esse aparelho, tem um decibelímetro, nós temos aqui o decibelímetro no quartel, tá, se for realizada a aferição com o aparelho decibelímetro, o que nós podemos também fazer esse tipo de atividade, é lógico que ele geralmente nós fazemos com apoio da polícia ambiental, certo, sendo realizado pela guarnição da polícia militar ambiental, vai ser enquadrado no crime de poluição ambiental, certo, previsto ali no artigo 54 da lei de crimes ambientais. E o artigo 42, que trata da perturbação do sossego, é previsto na lei das contravenções penais, ok. Então, nós, é cabível sim de prisão, certo, a pessoa pode sim ser conduzida, inclusive os seus equipamentos. E a multa para a polícia ambiental é muito, como se diz, é uma multa alta, é uma multa cara, certo, então a perturbação do sossego, aí no caso, mais ocorre aí a prisão em flagrante, então nós podemos fazer esse trabalho também em conjunto aí com a polícia militar ambiental. Em caso de estabelecimentos comerciais, o comandante explica que as multas podem chegar até 20 mil reais e os valores são definidos pela polícia militar ambiental. O estabelecimento pode ser até interditado. Se levado isso a processo, feito, constatado a irregularidade, levado isso a processo, tanto o Ministério Público pode ofertar a denúncia, certo, e o Poder Judiciário determinar a interdição do local, juntamente com a Prefeitura Municipal, Caçação da Alvará, entre outras questões aí. Quem nós temos orientado, Ana, gostaria de ressaltar aí, todos os eventos que estão sendo realizados na cidade de Trilagoas, em razão dessa flexibilização agora de funcionamento de eventos, nós estamos chamando, convocando aqui, certo, para um feedback, um bate-papo com todos os organizadores de eventos, certo, para que não aconteçam, para que evitem, certo, fazer o seu evento, evitem que possam estar prejudicando, né, evitem a prática de crimes de poluição ambiental, crimes de perturbação de sossego, as pessoas que estão, as residências, né, que estão ali nos arredores, porque nós não temos local, digamos, próprio, né, Então, muitas festividades ocorrem em áreas mistas, áreas residenciais e áreas comerciais. Tem comércio local, mas tem muita residência. Então, tem muita gente próxima, então, a gente tem que chamar eles aqui, a gente está tendo todo esse cuidado de estar orientando, né, todos os organizadores de eventos possam estar solicitando o laudo de vistoria da Polícia Militar, para a gente estar conversando e já estar alertando, certo, e, então, chamando a atenção deles para tomarem, para que tenham esse cuidado. O comandante da PMA de Três Lagoas, Gabriel Rocha, disse que a Polícia Militar Ambiental possui 2 decibilímetros e explica como funciona a atuação da PMA. Estamos com 2 decibilímetros, né, que foram, inclusive, cautelados pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, então, a gente tem condições de fazer essa aferição, né, e tomar as providências, né. Normalmente, na esfera administrativa, quem faz todas as providências, né, seja a atuação, a multa, né, como as pessoas conhecem, é a Secretaria de Meio Ambiente. Normalmente, a gente fica só na esfera criminal, mas, com uma força em conjunto, fica mais fácil da gente atuar, né. A diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Maísa Costa, explica como funciona a fiscalização por parte do município, que dispõe da Lei Municipal do Sossego. Na verdade, não é uma lei específica, né, sobre a perturbação do sossego, ela é abrangida dentro do nosso Código de Posturas, nossa Lei Municipal, e que fala sobre o zoneamento e o máximo de decibéis permitido por horário naquela zona. Se é uma zona mista, residencial, zona comercial. Então, a gente trabalha em cima de denúncias, a pessoa liga aqui, passa o empreendimento, que seja um órgão que esteja causando esse incômodo, o horário que mais causa incômodo, e a gente agenda essa vistoria. E a vistoria, ela é realizada com decibelímetro, né, para a gente conseguir fazer essa medição dentro do local do incômodo. A diretora ressalta como funciona em relação aos horários. É muito importante frisar isso, porque as pessoas acham assim, ah, até às 10 da noite é tudo permitido, só depois das 10, não, não existe isso. Aqui é uma tabela que tem no nosso artigo 10 do Código de Posturas, onde trata por zoneamento e horário. Então, das 5 da manhã às 18 horas é um decibel permitido, das 18 horas às 21 e das 21 às 5 da manhã, claro, é o menor decibel. Mas tudo depende do zoneamento onde ele está. Então, a gente tem aqui tanto vistorias noturnas, que, claro, é a maioria enquadra aí atividade como igrejas, serralherias ou funilarias que trabalham após o horário permitido, bares, casas de show e durante o dia, geralmente, é prestador de serviço mesmo, que volta, funilaria, serralheria. Então, a gente compreende essa vistoria do local do incômodo. Maísa ressalta que os estabelecimentos precisam de cumprir uma série de requisitos para funcionar. Todo evento aqui no município de Três Lagoas, principalmente se tiver bilheteria, tem que ter diversas autorizações, principalmente da polícia e o Alvará, junto à fiscalização do desenvolvimento econômico. Conosco é a licença ambiental. Se aquele local, aquele empreendimento é passível de licenciamento ambiental, a gente vai licenciar a atividade que ele executa naquele local. Um bar, por exemplo, se ele não tem som ao vivo, não tem jukebox, é só um bar, ok. Não, um pub é uma boate. A gente faz a vistoria e exige o isolamento acústico. Maísa reforça que a Secretaria tem o apoio dos demais órgãos para fiscalizar esses estabelecimentos. Pode acontecer o embargo, sim. A gente tem o apoio do Ministério Público e até mesmo da Polícia Militar, onde eles têm tanto o poder de polícia quanto essa autoridade para interditar o local e muitas vezes caçar o seu alvará de funcionamento. A gente tem o apoio do Ministério Público.